Então, boa noite pra todo mundo. Obrigada mais uma vez por estar todo mundo online, por todo mundo participar desse nosso programa de deformidade. Esse já é o nosso quinto programa da série, que a gente fala especificamente sobre o tratamento cirúrgico das curvas N5 e N6. Os nossos palestrantes de hoje são o doutor Moreno Dario e o doutor Túlio Rangel, que vai estar com a gente falando sobre esse assunto. E a próxima atividade vai ser em junho, com insinuação de colunos teutorótica, com o doutor Alexandre Fogassa e Marcelo Guiço. Esse é o site do nosso programa, então pra fazer a inscrição de todos os webinars do programa é através desse site aqui. E é isso que a gente estava comentando agora há pouco sobre as aulas anteriores. Se alguém teve alguma aula, como faz pra acessar, como pode ver as gravações. E não só as aulas desse programa, mas também de tudo que a gente vem fazendo aí nesse último mês de webinars. A gente tem uma plataforma chamada Medicronic Academy, é uma plataforma global, e que nela a gente disponibiliza todas essas atividades, todas essas aulas e vídeos que a gente dispõe. Como é uma plataforma global, a gente vai ter um acesso exclusivo em português e em espanhol para as atividades da América Latina, que basta se inscrever com o usuário e senha, se cadastrar para ter acesso a esse conteúdo. Essa semana aí, vamos colocar aí no início da semana que vem, no máximo, todo mundo vai receber um e-mail com as instruções de como acessar e onde vai poder encontrar esses vídeos dessas aulas, tá? Então, só para efeito de informação, a gente já está bem familiarizado aí com as ferramentas de Zoom, né? A gente acabou aprendendo. É uma ferramenta bastante intuitiva, mas vale só algumas orientações gerais para a gente começar. O que vocês devem estar vendo aí, os participantes devem estar vendo mais ou menos uma tela como essa, ou vocês veem a apresentação, ou o nome da pessoa que está falando, ou o vídeo da pessoa que está falando. Vocês têm essa barra de ferramentas aqui embaixo, né? Essa barra de ferramentas tem o seu microfone. O microfone dos participantes é sempre o microfone em nudo, em que vocês não vão conseguir falar, ele não está habilitado para falar. Caso vocês queiram fazer qualquer tipo de pergunta ou falar com o grupo, vocês podem falar com o grupo pelo chat e perguntas específicas da aula, colocar aqui nesse Q&A, questions and answers, aqui nessa ferramentazinha, para vocês escreverem as perguntas e os palestrantes vão entrar aqui e vão poder responder para vocês. Tá bom? Então, eu acho que é isso que eu tinha que fazer de introdução. Eu vou deixar com o doutor Túlio agora o início da atividade. E boa noite para todos. Obrigada mais uma vez pela conexão. Boa noite a todos. Acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Murilo, Anny, estão ouvindo bem? Estamos sim. Estamos sim. Bom, boa noite, meu nome é Túlio Rangel, sou ortopedista, cirurgião de coluna e coordenador do grupo de coluna do Hospital Getúlio Vargas. Agradeço em nome desse grupo o convite, o representar e participar desse programa de educação em deformidade da coluna vertebral. Também por proporcionar, possibilitar, compartilhar esse momento com o Murilo, que é um grande cirurgião e grande amigo também. Bom, o tema de hoje é a escoliose biopática do adolescente, tratamento cirúrgico das curvas LENC 5 e 6. Os objetivos da aula é fazer uma revisão do que é a classificação do LENC, especificamente quanto aos tipos 5 e 6, destacar a importância da avaliação clínica e radiológica desses pacientes e determinar os níveis de artrodese, com atenção especial para o nível distal de artrodese e a importância dos ombros no planejamento do tratamento cirúrgico. Não é objetivo discutir o artigo do LENC aqui, mas se a gente vai conversar sobre o LENC 5 e 6, a gente tem que revisar pelo menos as características desses dois tipos. Esse trabalho, que é o trabalho de referência do LENC de 2001, ele envolveu 315 pacientes, onde o LENC 1 era o mais comum, 40% dos pacientes, o LENC 5, 18%, e vejo que o LENC 6, apenas 11 pacientes, 3% de 315 pacientes representavam o LENC 6, caracterizando uma curva bem mais, uma curva incomum, uma curva bem mais rara. Isso aqui é um resumo da classificação, nos três tópicos que ele avalia. Então, aqui a gente tem o tipo 5, que é a curva conhecida como tóra-colombar-lombar. Como curva tóra-colombar-lombar, ela já é automaticamente o modificador lombar C, ela se caracteriza por ter um segmento torácico que não apresenta uma curva, ou uma curva de valor que na inclinação ela fica abaixo de 25 graus. Portanto, se tiver uma curva torácica, é uma curva não estruturada. O LENC 6, conhecido como curva tóra-colombar-lombar-principal-torácica, é uma curva tóra-colombar também, modificador lombar C automaticamente, porém ela se caracteriza por ter um componente torácico principal estruturado. Depois a gente segue com a avaliação do perfil sagital, segmento torácico, de T5 a T12, que pode ser menos o N ou mais, se abaixo de 10 graus, 10 a 40 ou acima de 40. Bom, só isso não é, existe porém um detalhe em relação à classificação, que é um pouco de sobreposição entre a LENC 3 e a LENC 6. É uma área cinza aí, já que a LENC 3, segundo o trabalho, conhecido como curva dupla maior, é uma curva que pode ter seu segmento torácico principal maior, igual ou até menor 5 graus que a curva lombar. Já o LENC 6 é uma curva que deve ter pelo menos 5 graus a mais que a curva torácica principal. E nesse trabalho de 2001, ele chama a atenção que quando você tem a torácica principal com valor igual à tóra-colombar-lombar, você deve considerar a torácica principal a curva mais importante. Fica evidente aí que só avaliando pelo COBE não é o suficiente para determinar qual é o segmento mais importante. Após esse trabalho, foram adicionados critérios de estruturação, que a gente vai ver mais na frente. Mas só para exemplificar, à esquerda a gente tem uma curva torácica, uma curva, uma dupla maior, que é a LENC 3. A gente vê o segmento torácico de 72 graus, que é maior, e o segmento lombar menor, 64 graus. Não há dúvida que aqui é uma LENC 3. E os aspectos clínicos que são tão importantes quanto os radiográficos. Então, você observa que o segmento torácico tem uma jiba, tem uma curvatura importante, tem uma jiba costal importante, que chama a atenção. Pelo lado direito, a gente vê um LENC 6, é uma curva torácico-lombar-lombar. O segmento torácico, ele é estruturado também, mas tem um valor angular, um valor de COBE, maior no segmento torácico-lombar do que o torácico. E se formos avaliar outros componentes, como translação, rotação de vérteo apical, também a gente observa uma predominância do componente lombar. Apesar disso, não deixa de ter na avaliação clínica, na observação, talvez um ombro direito um pouco mais elevado. Veja como o componente torácico é importante, uma jiba costal direita também pronunciada. Então, diante de uma indefinição, principalmente do LENC 3 e 6, outros critérios devem ser utilizados. É o AVT, a translação da vérteo apical, comparada ao segmento torácico-lombar. É o AVR, o COBE em si, e características clínicas. Essas características também são fundamentais quando você organiza ela em padrões que vão determinar critérios para realizar a fusão seletiva. Os critérios que aqui eu coloquei são referentes apenas ao segmento torácico-lombar-lombar. Também existem critérios de fusão seletiva para o segmento torácico, conforme esse artigo 2003. Então, os critérios radiográficos são que a curva torácico-lombar-lombar ela seja 25%, 1,25% acima do COBE, do AVT e do AVR do segmento torácico. A torácica principal, ela deve ser mais flexível. E o ideal é que na inclinação ela fique abaixo de 25 graus. O que a gente já observa aí é um pouco de contradição quando a gente pensa em seletiva na LENC 6, já que ela não seria abaixo de 25. E a cifose torácico-lombar, considerada em T10 e L2, ela deve ficar abaixo de 20 graus. Se ela está acima de 20 graus, é considerado critério de estruturação, se deve incluir o segmento torácico. Critérios clínicos que são tão importantes quanto os critérios radiográficos. Primeiro deles são os ombros e aí uma informação que é bem difundida, que o ideal é que os ombros sejam nivelados ou esquerdo mais elevado. O desvio lombar seja maior que o torácico, quer dizer, a simetria da cintura deve ser mais importante que o trunk shift. O uso do escoliômetro também, então deve dar valores acima de 20% comparado ao segmento torácico. E fundamental também que a giba torácica seja uma deformidade aceitável para pacientes e familiares. Uma vez que a artrodese seletiva lombar, ela vai ter pouco impacto em relação à giba torácica. Dentro da avaliação clínica, a gente sempre propõe a avaliação anterior e posterior desse paciente. Isso permite uma avaliação melhor tanto de desequilíbrio de tronco, avaliação dos ombros, avaliação da giba lombar e da giba torácica, simetria da cintura. Então, aqui é um paciente com uma deformidade torácica lombar importante. Isso é padronizado no nosso grupo, então a gente realiza a avaliação posterior. No lado esquerdo, a gente vê um ombro aparentemente mais elevado à direita. Um componente de giba torácica lombar esquerda, simetria no triângulo. E à direita, a visão anterior, já não demonstra um desnivelamento, um desequilíbrio tão importante assim do ombro. Essa visão anterior e posterior, na minha opinião, do grupo, eles se complementam em relação à avaliação mais detalhada do paciente. Aqui é uma visão lateral, a gente realiza as duas, visão lateral direita, visão lateral esquerda, o Adams. Avaliamos também de frente e de costas, porque permite uma avaliação mais detalhada tanto da giba torácica quanto da giba torácica lombar. O desvio do tronco através do fio de prumo, da linha de prumo. O uso de escoliômetro também são auxiliares na avaliação clínica, são complementares. E avaliação radiográfica, novamente paciente em posição ortostática. As inclinações em supino, o edocúpto dorsal. Normalmente não utilizamos coxim ou fulcro ou algum outro dispositivo. E a atração é também uma possibilidade, isso é mais raramente utilizado no grupo, mas principalmente em curvas que apresentam uma translação lombar, curvas de ápice lombar mais baixa, o que apresenta uma translação importante da vértura apical, que a inclinação seria mais difícil de realizar. Então a inclinação, a atração ajuda nesses pacientes. Aqui são parâmetros radiográficos que utilizamos normalmente. A gente avalia o distanciamento do tronco pela linha que cai de C7, a linha vertical, comparado à vértura apical torácica. Comparamos também a rotação da vértura apical torácica com a rotação da vértura apical lombar, de forma semelhante à linha sacral média e a distância dessa linha para o ápice da vértura apical lombar, além do COBE e outras medidas que alguns autores sugerem como parâmetros valiosos na avaliação desse paciente, tanto no planejamento quanto como preditores de desequilíbrio. Aqui eu destaquei a angulação do disco entre L3 e L4 e a própria inclinação do corpo vertebral. O perfil, que você pode avaliar pelo segmento torácico ou todo o perfil sagital. As inclinações, o decúbito dorsal, supino. Então à direita a gente compara o grau de mobilidade do disco, novamente o segmento 3,4. Se a linha sacral média corta o corpo de L3, a gente também consegue no anterior avaliar se a vértura está sendo substancialmente tocado ou não, isso é um critério importante. E na inclinação lateral esquerda, não só o grau de flexibilidade da curva, mas também se a vértura proposta como vértura de artrodese distal, se ela tem condições de ser artrodesada, segundo o critério do SUC, que será falado mais na frente. Então como dito anteriormente, essa avaliação radiográfica serve não só para determinar nível de artrodese, mas também para predizer, como preditor, em relação aos pacientes que vão, por exemplo, apresentar um desequilíbrio coronal. Então isso é um trabalho chinês que mostra que os pacientes que apresentaram desequilíbrio coronal, eles apresentavam uma vértura, a inclinação da vértura inferiormente instrumentada no pré-operatório era maior ou igual a 25 graus e a inclinação dessa vértura se mantinha acima de 8 graus no pós-operatório. Isso levou a esse desequilíbrio coronal. Quanto ao tratamento cirúrgico, a artrodese, falar de artrodese seletiva, normalmente associamos ao LENC-5, é difícil falar de seletividade em relação ao LENC-6, então normalmente é a artrodese mais extensa. Quanto à artrodese seletiva e as técnicas que estão associadas, é uma opção, é o que a gente busca em relação ao tratamento do LENC-5, através de diversas técnicas, cantilever, compressão, distração, derrotação da haste, derrotação vertebral direta, bending, e é muito alacarta, é muito em relação a cada paciente, em relação à necessidade de cada indivíduo. Por fim, também a comparação, é importante se fazer, em relação à via anterior e à via posterior no tratamento dos pacientes com LENC-5, da mesma forma que é preconizado para os pacientes com a curva simples, como a LENC-1, por exemplo. Bom, essa é a forma que nós comumente avaliamos o paciente, novamente o aspecto anterior e posterior, a imagem à esquerda talvez chame a atenção de um ombro leve, muito aumentado à direita, ou equilibrado. De frente, o que chama mais atenção não são os ombros, e sim um desequilíbrio leve do tronco para a esquerda. A inclinação da paciente não mostra um componente torácico importante, sim apenas a giba leve lombar, uma gibosidade lombar arredondada, de pouco impacto. E aqui, a avaliação radiográfica mostrando uma LENC-5. Observe que o segmento torácico é abaixo de 25 graus. A gente destaca sempre a vértebra que está sendo tocada e a angulação distal dessa vértebra, que não tem a inclinação, mas foi observado que havia uma horizontalização desse segmento, proposto como segmento distal de artrodese, L4, e foi realizado uma artrodese T11-L4 com resultado clínico satisfatório, e essa é a técnica que normalmente empregamos. Essa derrotação e a quantidade de instrumentação no ápice, ela pode ser com quatro pontos de fixação. Normalmente, utilizamos parafusos monoaxiais, mas depende muito da flexibilidade avaliada nos exames pré-operatórios, nas radiografias e inclinação. O segundo sul, que é a derrotação vertebral direta, ele não usa compressão e distração. No nosso grupo, a gente preconiza distração apenas do meio da deformidade para baixo, no sentido de horizontalizar, no sentido de manter o mais alinhado possível a vértebra inferiormente instrumentada, permitindo assim um equilíbrio de forças, uma simetria no espaço discal. Esse é o resultado cirúrgico. Então, em relação à proposta, você tem um planejamento baseado na característica clínica do paciente e na característica radiográfica. Esse é um paciente com uma deformidade mais importante, como vocês já tinham visto, o aspecto clínico do paciente, e esse é o aspecto radiográfico. Sem dúvida alguma, o paciente com alinx 6, um segmento tórico-lombar muito mais importante aqui do que o segmento torácico, 118 graus, porém, o segmento torácico também rígido. Até um desvio importante aqui do ápice tórico-lombar da linha sacral-media. Esse paciente apresentava essas radiografias em inclinação, você observa até um aspecto mais trapezoidal nas vértebras apicais, isso fala a favor de uma rigidez, de uma estruturação, de uma curva rígida e difícil controle de tratamento. E uma opção, não é a única, isso depende da experiência, da prática, de cada médico, cada serviço, foi a utilização da haste de tração interna, haste temporária. Com isso a gente ganha tempo, a gente realiza osteotomias, faz todo o acesso e permite ganhar, flexibilizar a curva, permitir um acompanhamento, um tratamento menos agressivo. Tem pacientes também que realizamos num único tempo toda a artrodese, toda a dissecção e artrodese. Esse é o resultado, que serve para mostrar também, já chama atenção aí, um outro problema, uma outra preocupação, que é o equilíbrio dos ombros. Então é importantíssimo fazer essa avaliação pré-operatória e estar preparado para um ombro desnivelado no pós-operatório. O acompanhamento, ele deve ser feito periodicamente, porque a tendência do ombro é nivelar. Bom, novamente, na importância do ombro, você tem que avaliar o paciente, tanto do ponto de vista anterior quanto posterior. A regra geral em relação ao link 5 é que os ombros nivelados, ou o ombro esquerdo mais elevado, ele favorece uma artrodese seletiva, porque toda a correção é no sentido de manter ou abaixar o ombro esquerdo. Porém, o ombro direito se interroga até que ponto você pode realizar essa artrodese seletiva sem que haja consequências, principalmente nos ombros fortemente desnivelados, acima de 3 centímetros. Lembrando que de 0 a 1 centímetro, a gente considera equilibrado, de 1 a 2 levemente elevado, 2 a 3 moderadamente, acima de 3 de forma importante. Quanto ao link 6, o ombro tem a mesma importância, considerando o nível distal proximal, como tem para as curvas torácicas, já que ela vai ser incluída na artrodese. Esse é um trabalho interessante do grupo do Peter Newton, de San Diego, em que ele questiona até que ponto o equilíbrio do ombro influencia o nível proximal de fusão. Ele avaliou em torno de 107 pacientes, observou que 37% dos pacientes apresentavam ombros nivelados e metade desses pacientes com lenque 5 apresentavam um ombro direito mais elevado. Quando realizada a fusão, ele observou que no pós-operatório, a fusão extensa foi indicada em 27% dos pacientes que apresentavam ombros nivelados, que era esperado, a maioria não precisa de artrodese extensa, porém, apenas 36% dos pacientes que apresentavam ombro direito elevado, pouco mais de um terço, foram submetidos à fusão extensa. Então, houve um entendimento que mesmo com ombro direito foi possível a artrodese seletiva. E o pós-operatório, de uma forma geral, mostrou que 64% dos ombros estavam nivelados e apenas 30% apresentavam desequilíbrio leve. Bons resultados clínicos, apesar que desse grupo, metade apresentava ombro direito mais elevado. A crítica que eles fazem, a autocrítica, primeiro, que foram envolvidos no estudo tanto pacientes com via anterior, pacientes submetidos à artrodese via posterior, com técnicas de correção diferentes, o que poderia influenciar tanto no planejamento quanto na execução da técnica. Bom, de uma forma geral, os níveis de artrodese para L5, eles são determinados da seguinte forma, nível superior de artrodese, a vértura terminal superior, na grande maioria dos casos, é o que a gente busca, na vértura inferior, seria a vértura estável, ou seguindo o critério de Suc, L3 ou L4. No link 6, a superior, ela está submetida ao mesmo critério para a torácica principal, e o nível inferior, seria a vértura estável, ou L3 ou L4, segundo o Suc. Bom, mas como é que Suc propõe isso? Nesse trabalho de 2012, e reforçado em 2017, ele classifica as escolioses em quatro tipos, é uma classificação mais simples, e propõe que o nível inferior de artrodese deve ser L3, se na inclinação lateral direita, o corpo de L3 cruzar a linha sacral, e na inclinação lateral esquerda, a rotação se mantém abaixo de 2. Caso não se atinja esses critérios, deve descer a artrodese até o nível de L4. Então, para exemplificar, essa é uma paciente com lenque 5. A inclinação lateral direita, a gente vê o corpo vertebral sendo cortado pela linha, a linha sacral média, e do lado esquerdo, a gente vê a manutenção do grau de rotação de L3, a gente tem um grau 1 abaixo de 2, preenchendo os critérios de artrodese até L3 como vértura inferior, que é o que foi realizado nessa paciente. Bom, em relação à via anterior versus posterior, eu acho que hoje em dia é muito claro as vantagens de uma em relação à outra, mas para sintetizar que em 2013, isso é um trabalho que compara essas duas vias, dizendo que a via instrumentação posterior apresentou menor tempo de internamento e maior capacidade de correção. Em 2018, esse grupo americano, ele mostra que a via posterior teve menor tempo cirúrgico, porém aumentou a necessidade de transfusão pós-operatória e aumentou a necessidade de um nível de fusão. Mas do ponto de vista clínico e radiográfico, não houve diferença. E por fim, esse trabalho em 2009, com 10 anos de segmento, mostra que a via posterior teve um menor tempo cirúrgico, menor tempo de internamento, apesar de uma incidência maior de cipose proximal juncional. Mas, novamente, o grau, a capacidade de correção anterior é equivalente a posterior. Finalizando, é importante lembrar que os ombros tendem a nivelar, então, por mais que seja angustiante, principalmente para o cirurgião, porque boa parte dos pacientes com o LENC-5 que nos procuram, o incômodo é a simetria de cintura, é a giba lombar, então esperar, pois essa melhora pode ocorrer com seis semanas, pode ocorrer com um ano e meio. Lembrar que a sua seletividade, a sua fusão única da curva tórico-lombar, ela vai ter pouco impacto na giba costal e que é muito comum também em sua rotina, eu sempre preparo os pacientes que eu submeto a artrodésia seletiva-lombar, uma sensação de perna direita mais longa, ou tronco desviado, principalmente quando a vértebra picar o lombar, ela está muito distante da linha sagital. Conclusão, a artrodésia seletiva, ela é possível na anoria das curvas tórico-lombar-lombar, principalmente na NENC-5. Os critérios clínicos, eles são tão importantes quanto os critérios radiográficos e é fundamental conversar com a família sobre as limitações da artrodésia seletiva e complicações potenciais. Túlio. Oi, Murilo. Parabéns aí pela aula. Obrigado. Então, assim, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer, eu sou Murilo Dyer, de Goiânia, abri meu vídeo aqui, agradecer a presença de todos aí, agradecer ao Túlio, parabenizar pela aula e agradecer à Meditronic e principalmente à Anne, que antes de pandemia ou qualquer dessas maluquices que aconteceram nesse ano, já tinha programado um curso totalmente à distância e para você ver que já vinha pensando assim numa forma de educação já que atenderia aos nossos anseios, né? Então, assim, parabenizar o grupo aí da Meditronic e do Alberto e da Anne. Tiveram algumas perguntas aqui no chat, ou, Túlio, eu queria fazer algumas perguntas. Algumas perguntas do Alexandri, do Piauí, o grande Alexandri, meu amigo, que a gente vai até discutir provavelmente na hora dos casos, porque na hora dos casos eu vou entrar um pouquinho em técnica cirúrgica e tem uma pergunta do Emílio Crisótomo que perguntou quanto tempo você demorou de uma abordagem para outra, no caso que você apresentou com uma curva toracolombar bem mais grave que a torácica e que você fez a tração interna. Eu respondi aqui, eu digitei, mas depende da clínica, das condições clínicas do paciente. Então, assim, como o primeiro tempo não é um procedimento tão espoliante, não é um procedimento que tem uma agressividade tão grande, eles se recuperam muito rápido. Então, uma semana, dez dias, a gente já consegue fazer, realizar o segundo tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho, eu não, eu sou, muito raramente eu estagio cirurgias, então, se eu não tenho experiência tanto com estagiar, eu gosto muito de fazer um tempo só, claro, quando é possível. mas nesses casos que você faz essa tração interna, os parafusos, quando você vai fazer o segundo tempo, proximais ou distais, você perde alguma fixação? Você tem que trocá-los ou isso geralmente não acontece pela tração da haste? Primeiro, a gente também, quando está, porque são dois mundos, né, Murilo? O privado e o público. e aí, desde coisas básicas de aspiração, iluminação e tudo mais, a gente sofre no público em relação ao tratamento, principalmente essas deformidades maiores. As menores, dá para evoluir bem. Bom, a gente também preconiza, a gente busca sempre um tempo único, mas, naquele caso ali, a gente consegue estagiar com o tempo curto, uma semana, dez dias, a gente não observa perda de material, ou quebra, porque eles não, eles têm orientação também e, apesar de muitos acharem que é o suficiente, que já dá uma correção boa, ah, não, assim está bom o mast só, mas não, eu explico, não é o suficiente, mas não tem tempo para forçar o sistema e quebrar, soltar, sair do lugar. Eu não falo em quebra, eu falo em soltura na interface implante-osso. Não, não acontece, a gente não observou isso nesses pacientes submetidos. Tá ótimo. Alexandre, eu vou passar para os casos e aí, nos casos, eu acho que a gente vai ter bastante oportunidade de discutir os aspectos técnicos aí que você perguntou. Então, eu vou pedir para o Túlio ficar de olho nas perguntas e a gente, nos casos, pode discutir todas elas. Isso. Pode ter essa dele. Você não tem jeito de responder, né? Então, vou considerar sim. Eu vou abrir aqui, então, o caso clínico. Vocês estão vendo aí a tela? Como que está? Estou vendo. Tá bom. Então, assim, eu vou fazer até alguns casos onde eu vou tentar abordar não só a parte, vamos dizer assim, de indicação, mas também um pouquinho dos aspectos técnicos na hora da correção. Então, eu vou começar com esse caso, uma menina de 16 anos, uma menina já há 4 anos e que tinha essa curva aí que você consegue ver, essa giba lombar, uma giba torácica praticamente ausente e essa curva aí. Primeira coisa, Túlio, que eu gostaria de até abrir uma pergunta para a plateia, qual a frequência ou se vocês ainda realizavam a vinha anterior? Então, se você puder, Cleiton, colocar a pergunta para o pessoal responder, fazer uma enquete aí com o público. Então, acho que se puder mostrar as respostas aí para a gente, Cleiton. você vê que a maioria, 77% nunca realizou e 23% já realizou, mas não realiza mais. Nenhum realiza com frequência e nenhum realiza nas curvas do tipo 5C. Isso é interessante porque quando a gente vai ver toda a literatura de curvas do tipo 5C, ainda se tem muito sobre a via anterior. Então, esse aqui é um caso aqui do nosso serviço. A maioria sabe, mas o meu pai é cirurgião de coluna, opera a coluna já há alguns anos e aqui em Goiânia eles fizeram bastante via anterior, principalmente para essas curvas lombares, toracolombares. e esse caso é um caso de 1999 onde aqui a via anterior ela tinha muito sentido porque você tinha um implante extremamente caro, então assim, você economizava bastante implante. Nessa época, passar o parafuso pedicular era um desafio, então era mais fácil passar o parafuso dessa maneira do que o parafuso pedicular, principalmente em deformidade e você ainda tinha a questão de economizar níveis que na curva lombar é uma coisa bastante interessante. O grande questão desses pacientes e que a gente ainda vê alguns deles no consultório aqui ou no ambulatório é que eles se queixavam bastante da cicatriz, então assim, não tem como você negar que essa escoliose é uma escoliose e uma das características da cirurgia é a parte estética, então você trocar uma deformidade que não é uma deformidade tão importante por uma cicatriz bem, que eles chamam de mordido de tubarão, aquela cicatriz da lombotomia é uma coisa que realmente você tem que ponderar bastante. E a questão também que tiveram outros problemas era sifotização do segmento, você tinha muito perda de correção, pseudo-artrose, que essas questões foram suplantadas quando começou a se utilizar os espaçadores intersomáticos e hastes mais robustas. Mas isso é o que era feito então naquela época. Hoje em dia, confesso a você eu sei que também não tenho feito nenhuma via anterior para esse tipo de abordagem, mas então eu vou mostrar um pouquinho como que funciona o meu raciocínio na hora que eu me deparo com uma curva qualquer tipo, mas aqui especificamente nas curvas do tipo 5C. A primeira coisa que quando eu vejo uma deformidade eu vou pensar qual é a curva que eu vou artrodesar. E para isso eu acho que a classificação do Lenk ajuda. Então quando você usa a classificação do Lenk, eu acho que ela ajuda muito pouco em te falar em nível ou ela não ajuda em nível, mas ela te ajuda a pensar em qual a curva que você vai artrodesar. É claro que a gente sabe que tem aqueles rule breakers que são assim que fogem um pouco a regra, mas de maneira geral ela te dá uma certa orientação. E sempre levar em consideração não só os critérios radiográficos, mas também os critérios clínicos, que você apontou muito bem e a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Depois que eu decido qual curva que eu vou artrodesar, eu penso em qual a minha abordagem. Hoje em dia, praticamente somente via posterior, não falo mais assim em via anterior. E aí depois eu vou pensar nível, tanto proximal quanto distal, e se falando em curvas do tipo 5 e 6, aqui eu estou discutindo principalmente L3, L4. Dificilmente você vai ter outra vértebra. Então, eu escutei do Landin, que foi meu professor e foi professor acho que de quase todo mundo aqui no Brasil, que ele escutava do Valdemar, que nunca se para em L5 em uma escoliose idiopática. Então, assim, dificilmente você vai fugir de L3 e L4. E aí eu vou pensar um pouquinho na minha técnica de correção. Então, esse aqui é o caso, voltando ao caso que eu tinha apresentado, essa curva é uma curva que o cobre vai de T11 até L4, o perfil não tem nenhuma consideração importante, a curva torácica também nenhuma consideração importante, então acho que não resta nenhuma dúvida que é uma Lenk 5C. E o que que a gente então considera na hora de decidir se vai fazer uma artiodese só da curva lombar ou só da curva torácica? É claro que nas curvas Lenk 5C é muito difícil de você pensar em artiodesar curva torácica, sim, e eu nem chamo uma 5C de artiodesia seletiva, porque na verdade você não tem curva torácica, então eu acho que o conceito de artiodesia seletiva é quando você tem uma curva que é flexível e você não vai artodesá-la, aqui eu acho que nem é o caso, mas o que que eu levo em consideração quando eu tenho uma curva, por exemplo, uma 6C ou alguma curva que eu vou levar em consideração se eu vou fazer uma artiodesia seletiva lombar? Do ponto de vista clínico, eu acho que você ponderou muito bem a questão do ombro, então assim, se o ombro esquerdo ele for elevado ou tiver neutro, você fica mais tranquilo de fazer uma artiodesia seletiva da coluna lombar. Quando o ombro direito ele é mais alto, você tem uma tendência a elevar o ombro direito, então por que que acontece isso? Quando você pega um caso igual esse, você faz uma distração da concavidade, você ganha comprimento na concavidade, a tendência é elevar o ombro direito, então o ideal é que esse ombro direito seja mais baixo ou pelo menos nivelado. Outra questão importante é a questão da compensação do tronco. Então assim, nas curvas 5C é muito comum o paciente estar com o tronco descompensado e a descompensação deve ser para o lado esquerdo. Se o paciente tiver a descompensação para o lado direito, eu acho importante você tomar cuidado e o Landin já falava isso também, até já escreveram assim como sinal de Landin, quando o paciente tem uma curva que você acha que é mais importante, por exemplo, a torácica, ele está descompensado para o lado esquerdo ou o contrário, quando a curva você acha que é mais importante a lombar, ele está descompensado para o lado direito, você tem que ficar de olho. E sempre você avaliar a giva torácica, porque a correção espontânea da curva não-artuadesada, a gente sabe que ela acontece, ela acontece principalmente quando você faz a artuadesse seletiva torácica e quando você faz a artuadesse seletiva da curva lombar, a correção espontânea da curva torácica não é tão grande quanto a gente imagina. Então, o que eu faço? Eu sempre pego essa paciente, eu gosto de avaliar a giva dela e o que eu faço, Túlio, eu deito o paciente de decúbito ventral na mesa do consultório. Chama a família e fala, olha, essa é a giva provavelmente que esse paciente vai ficar no pós-operatório. Porque eu acho que isso a gente consegue mensurar e a gente como cirurgião também vê se essa giva torácica que deve permanecer ela é aceitável ou não e sempre compartilhar com a família. Eu acho que isso no consultório é a melhor maneira possível com o paciente deitado em decúbito ventral que é mais ou menos a posição que eu vou ter o paciente na mesa. Eu falei um pouquinho sobre a correção espontânea da curva não artodesada então todos esses artigos aqui eles são sobre essa sobre a correção espontânea da curva artodesada. E uma das questões que chama a atenção quando a gente vai estudar as curvas do leio tipo 5C é que a maioria dos artigos eles misturam artodeses via anterior com artodeses posterior. Eu acho que com o passar dos anos vão começar a aparecer artigos que só abordam os pacientes operados pela via posterior. Então vai ajudar um pouco mais as nossas definições de conduta porque eu acho que é difícil você comparar eu acho que são técnicas totalmente diferentes são tipos de correção totalmente diferentes mas a gente é o que a gente tem hoje são esses artigos e esse aqui do meio é um artigo interessante do Harmster de Grupo que ele avaliou como que foi a evolução da curva não artodesada da curva torácica não artodesada. E o que ele mostrou? que geralmente é semelhante àquela correção que você consegue na artodese da tóraco lombar-lombar então é mais ou menos o mesmo conceito que a gente tem na seletiva torácica quando você faz uma artodese na seletiva torácica você tem que corrigir sempre tomando cuidado para não corrigir demais porque se você corrigir demais mais do que a flexibilidade da curva lombar ela não vai conseguir acompanhar e ficar um tom compensado. Aqui nesse artigo ele mostrou que quando você faz uma artodesia seletiva da curva lombar geralmente o que acontece é que fica uma curva simétrica acima na região torácica de valor angular mais ou menos semelhante ao que você conseguiu de correção. E o que acontece é que esse valor geralmente é inferior ao que você imagina quando você vê as inclinações então quando você vê as inclinações você tem uma expectativa de correção maior e muitas vezes essa correção não é tão grande quanto você imagina. nesse artigo eles tiveram uma porcentagem de correção que foi em torno de 37% no POI depois 42% e foi baixando para 29% e 30% mostrando e você vê com um intervalo de confiança bem grande 29% mostrando que a variabilidade foi grande e que essa correção mais ou menos ela se mantém ao longo de 5 anos então assim como na artodesia seletiva torácica você não tem uma perda de correção da curva não artodesada então agora eu gostaria de perguntar para a plateia aí nesse caso especificamente qual seria o nível distal de artrodese Clayton se você conseguir colocar para a gente o questionário então assim vocês estão vendo aí um paciente com uma curva um paciente menina 16 anos já madura esqueleticamente o tronco ele é praticamente compensado não tem muita descompensação talvez 1 ou 2 centímetros para o lado esquerdo um cobre de T11 até L4 você vê que L4 faz parte do cobre e a vértebra estável aqui ao meu ver L5 e a tocada L4 e qual é que nível que vocês parariam aqui pode soltar aí a enquete ou o Clayton então a maioria 65% L4 a minoria 15% L3 e a maioria e uma parte a segunda 20% em L5 e olha mesmo o doutor Londinho falando que escutou do doutor Valdemar falando que nunca parar em L5 então eu vou mostrar quais são os critérios que eu utilizo quando eu me encontro com essas curvas do tipo 5C a gente tem a filosofia aqui no serviço de sempre tentar parar em L3 a gente preza muito a economia de níveis lombares níveis móveis lombares é claro que se você tem lá T12 ou L1 você ficar discutindo se vai parar em T12 ou L1 talvez seja uma discussão que para o paciente não seja tão importante você talvez esteja mais querendo desafiar os seus limites como cirurgião do que realmente o benefício para o paciente mas entre L3 e L4 eu acho que sim o benefício para o paciente é muito importante já tem literatura bastante razoável em termos de qualidade mostrando que os estudos a longo prazo mostram que os pacientes com curvas artodes até L3 também tem uma tendência a ter mais dor do que o habitual ter uma função pior do que o habitual então eu acho que níveis móveis na lombar é muito importante a questão é que você tem que tomar cuidado para você não artodesar muito curto e o que você se propõe a fazer também não conseguir então qual que é o conceito que a gente tenta levar quando o COBE vai até L3 então quando o COBE for T10 ou qualquer coisa a L3 e L3 é tocada pela linha sacral mediana geralmente a gente vai de COBE a COBE que é mais ou menos o conceito meio básico que a gente tem para as curvas 5C então 5C e linhas gerais uma maneira fácil da gente assim bem direta é COBE a COBE que é mais ou menos a indicação de artodesi quando se faz a abordagem pela via anterior então na via anterior o que se faz é de COBE a COBE e foi graças ao Harry Schafferberg que mostrou que os resultados com a via anterior e posterior muitas vezes você conseguia fazer uma artodesi com o mesmo número de segmentos então assim a gente tem geralmente o conceito de COBE a COBE quando L3 faz parte do COBE e quando L3 é tocada pela linha sacral mediana quando COBE a L4 ou quando L3 está longe da linha sacral mediana como é esse caso aqui quando que eu vou até L3 se L3 for tocada que não é o caso ou se ela for tocada menos 1 que é o caso então ela é a tocada menos 1 mas que ela chega até a linha sacral mediana quando eu faço a inclinação para o lado direito então aquele conceito do SUC quando eu consigo ver que ela chega até a linha sacral mediana porque isso me garante que no intraoperatório eu vou ter essa vértebra na zona estável vai estar sendo tocada pela linha sacral mediana obviamente essa curva tem que ser mais flexível e também na inclinação direita eu vejo se esse disco fica paralelo com o solo porque é muito importante eu manter esse disco paralelo com o solo existe um estudo que foi até aquele que você mostrou na sua apresentação Otúlio que o grau de inclinação tanto pré-operatório quanto pós-operatório ele é um critério importante para desequilíbrio do tronco pós-operatório e esse aqui é um estudo japonês de um grupo japonês que ele usa um critério bem parecido ele usa o critério qual? a primeira vértebra que não é tocada pela linha sacral mediana que quando você faz a tração passa a ser intersectada pela linha sacral mediana então assim é mais ou menos o mesmo critério só que em vez de utilizar o bending ele usa a tração talvez seja até mais interessante a gente não utiliza a tração mas eu gosto muito do raio-x de tração então aqui isso aqui é um trabalho do nosso grupo que a gente avaliou os pacientes que a gente tinha parado em L3 e os pacientes que a gente tinha parado em L4 e a gente foi comparar os resultados então assim qual que é o nosso critério igual eu falei L3 quando for o COBE ou for tocada quando ela é COBE e é tocada agora quando o COBE for L4 e o L3 estiver longe a gente para em L3 se ela for tocada ou se ela for tocada menos 1 mais que ela chega até a linha sacral mediana como o SUC explica para a gente aqui é uma curva por exemplo que a gente parou L4 mas aqui no caso L4 não era tocada então L4 era tocada menos 1 então esse aqui mostrando que a gente parou em L4 mas era uma curva onde L3 estava muito fora eu acho que aqui no caso L3 não era uma boa opção aqui L3 era tocada menos 2 aí eu já acho mais inseguro então assim nesse trabalho a gente mostrou quando a gente utiliza os critérios do SUC 40% das vezes só você vai até L3 quando você utiliza o critério de vértebra estável que é um critério clássico também quase nunca você vai até L3 ou nunca você vai na minoria você vai até L4 e na maioria você vai até L5 que seria o caso que eu apresentei para vocês e mostra que quando a gente utiliza o nosso critério você vê a maioria a gente consegue parar em L3 que é 60% e a porcentagem de correção nos nossos casos foi exatamente igual e o que a gente teve é que os pacientes que a gente parou em L3 ficaram mais compensados no pós-operatório então assim a compensação foi melhor nos pacientes que a gente parou em L3 e o tilt de L4 que é um critério importante que a gente avaliou também foi semelhante mostrando que os resultados foram iguais inclusive com os questionários de qualidade de vida mostrando resultados iguais então falando um pouquinho sobre técnica cirúrgica Alexandre o que a gente faz então assim a gente faz a exposição e a gente faz a técnica bem semelhante ao que o Dr. Harry Schafferberg preconiza ele foi quem mais defendeu a abordagem posterior para as curvas 5C quando eu terminei minha residência eu fiquei um tempo na Alemanha e na Alemanha se fazia muita abordagem anterior para as escolioses tinha muito debate entre o professor Harms e o Schafferberg e o Schafferberg sempre preconizando a abordagem posterior então a minha abordagem eu sempre faço facetectomias facetectomia para passar o parafuso mesmo eu sempre faço ela o mais amplo possível tirando até o ístimo para a gente tentar mobilizar o máximo possível como se fosse uma osteotomia tipo um de Schwab eu confesso que a maioria dessas curvas elas são flexíveis então eu termino não fazendo uma ponte convencional de tirar a faceta da vértebra da faceta superior da vértebra de baixo mas eu faço sempre essa osteotomia tipo um de Schwab bem ampla e aí eu uso uma moldagem um pouco diferente eu sempre moldo a haste da convexidade nesse caso um pouco mais tentando fazer a lordose que eu quero que esse paciente fique e a da concavidade eu deixo moldado um pouco menos e aí o que que eu faço eu vou colocando a haste pela convexidade e aí foi a pergunta que o Alexandre fez se eu coloco pela convexidade ou pela concavidade na curva lombar que eu vou fazer eu faço sempre pela convexidade porque aqui eu consigo ir fazendo compressão como eu quero lordose eu preciso de comprimir posterior então se eu corrigir pela concavidade eu vou ter que distrair então eu perco lordose então eu vou colocando a minha haste eu posso derrodar a haste mas muitas vezes eu vou fazendo cantilever e compressão com o compressor pela convexidade e aí eu depois coloco a haste da concavidade e essa haste da concavidade ajuda a derrodar um pouco a concavidade e sempre eu utilizo a fluoroscopia para ver se eu deixei L5 paralelo ao ilíaco então assim eu acho que essa avaliação esse ajuste fino com o compressor de extrator eu acho importante para a gente tentar deixar o L3 ou a última vértiva instrumentada sempre alinhada com o ilíaco é claro que o ideal seria a gente fazer aquele filme o raio-x minhocão o raio-x panorâmico no índice operatório mas a gente não tem eu pelo menos aqui em Goiânia a gente não tem acesso a essa tecnologia que é uma tecnologia simples mas no índice operatório então aqui é um resultado final desse paciente aqui o tipo de haste que a gente utilizou foi haste mais rígida então a gente tem preferência sempre para utilizar a haste de cromo cobalto de 5,5 ou haste de titano de 6 assim desde que ela seja o mais rígida possível é claro que depende um pouco da curva se for uma curva extremamente rígida muito rígida você não vai mobilizar aí eu acho talvez o titânio ele protege um pouquinho a sua a sua interface osso implante evita você fazer pulauro durante a correção mas no geral assim principalmente para essas curvas lombares a gente faz com hastes mais rígidas e aqui o resultado final de 5 anos o paciente é super bem eu tenho um outro caso aí eu vou fazer uma pergunta para a Ana e se a gente apresenta outro caso para para fazer algumas discussões Anne desculpe estava falando aqui sozinha eu acho que por conta do horário a gente pode fazer a apresentação rápida do próximo caso e já seguir para as discussões também aí a gente consegue puxar uns 10 minutinhos responde as perguntas eu vou ser bem breve no próximo caso então porque o próximo caso já falei um pouquinho de literatura vai ser só a apresentação do caso mesmo então assim esse é um outro caso 13 anos 6 meses menarca 1 ano e 6 meses então assim aqui vocês veem as fotos clínicas você vê que a minha documentação não está tão bonita igual a do Túlio a documentação fotográfica do paciente a gente tem que melhorar e aqui a radiografia você vê novamente L3 o COBE está em L3 mas a vértebra que é a vértebra tocada é L4 72 de curva lombar 50 de curva torácica aqui a gente vê as inclinações então você vê que a curva torácica corrigia bastante a curva lombar também corrigia e aí o perfil e aí eu tenho uma perguntinha para fazer qual que seria a classificação dessa curva para o pessoal se é uma 3C uma 5C ou uma 6 então se quiser soltar a resposta demonstrar a resposta Clayton toma 6C a maioria faz como 6C que é a resposta porque nesse caso a gente tem uma curva que apesar da gente assim do ponto de vista coronal seria uma 5C quando a gente avalia o perfil você tem uma cifose ali na transição é uma cifose importante maior do que os 20 graus então seria uma curva tipo 6C e quanto ao nível de artrodese o que vocês fariam enquanto nível de artrodese o nível aproximado eu botei T4 se for artrodese a torácica mas assim não vem tanto ao caso T5 T4 T6 mas assim torácica e lombar L4 torácica e lombar L3 se puder soltar a pergunta também Clayton a última pergunta ou faria só a artrodese da lombar de T10 a L4 ou de T10 a L3 que seria o COBE poder mostrar para a gente o resultado Clayton então a maioria T4 L4 T4 L3 20% e só a lombar 30% então assim ficou bem disputado né para você ver e uma coisa interessante é que tem um trabalho mostrando que a curva os casos onde mais tem variabilidade na escolha da técnica cirúrgica não da técnica cirúrgica mas da técnica do COBE de todos os fatores são as curvas 5C eu acho que um dos fatores é porque ainda tem muita gente que ainda preconiza a via anterior e quando você bota a via anterior muda tudo então assim é uma das coisas onde você tem mais diferenças quanto a indicação e a técnica de correção que a gente ainda discute muito então assim qual foi o meu raciocínio nessa curva como o COBE era de T10 L3 então eu fiquei razoavelmente confortável em parar pensei bastante em parar em L3 pensando como uma curva é claro que ela não é a 5C ela é uma tipo 6 mas assim como eu achei a curva torácica pouco importante eu cogitei não artrodesar a curva torácica mesmo sendo uma curva do tipo 6 pensando em que ela apresenta os critérios radiográficos que o Tudor mencionou na aula dele para a artrodese seletiva nas curvas 5C e C então você tem ali um AVT maior do que 25% da curva lombar então todos os critérios radiográficos e clínicos essa paciente tinha a giba lombar era bem mais importante do que a torácica uma paciente que era um pouquinho mais gordinha então a giba torácica era praticamente inexistente e os critérios radiográficos eram bem pronunciados nesse caso então a gente pensou em fazer uma artrodese só da curva lombar e aí a gente foi discutir o nível então o nível a gente pensou como L3 estava longe da linha sacral mediana aquela história ela não é tocada ela é tocada menos 1 a gente usou o critério que a gente usa que é se essa curva é flexível e se na hora que você faz o bending para o lado direito se paraleliza e se chega até na linha sacral mediana então assim nesse caso ficou paralelo chegou até a linha sacral mediana e ela é a tocada menos 1 então a gente partiu para o marco adese também só da curva lombar a gente estendeu um pouquinho acima do cobre um nível acima do cobre até porque tinha essa cifose na transição e esse foi o resultado radiográfico da paciente infelizmente a radiografia não está de qualidade tão boa porque a paciente é um pouquinho mais gordinha nesse momento aqui o hospital estava passando por uma mudança do aparelho de raio-x então piorou um pouquinho a qualidade dos nossos exames mas você vê que o paciente ficou bem mais equilibrado o tronco e melhorou bem o plano sagital também então assim a gente achou o resultado bastante satisfatório tanto clínico quanto radiográfico a gente consegue ver o resultado radiográfico aqui então como mensagem para casa a abordagem posterior parece ser a mais preconizada hoje no tratamento das deformidades idiopáticas inclusive na 5C que ainda era um dos poucos resquícios onde a curva a abordagem anterior parece que tinha algum espaço tanto nas curvas 5C e na 6C que se for fazer a artrodese seletiva observar bastantes critérios clínicos que o Túlio comentou muito bem na aula dele mas assim o ombro o quanto que essa giba torácica te incomoda ou não então assim deita o paciente na maca olha assim essa giba aqui é o que vai ficar dificilmente vai ter uma melhora muito significativa do que você está vendo ali na maca eu utilizo vários critérios para escolha do nível distal o nível distal talvez seja o fator mais importante para a gente definir o sucesso da nossa cirurgia seja provavelmente o nível distal que você escolhe mas eu sempre tento considerar ele 3 quando eu vou fazer uma artrodese que eu vou que eu vou invadir a curva lombar então assim eu raramente eu paro em L4 eu tento usar todos esses critérios que estão listados aí para a gente definir aonde parar então era isso que eu tinha para apresentar se a gente puder então passar agora para as perguntas eu vou eu acho que a gente pode responder junto Murilo algumas você já respondeu em relação a AST se permitir eu queria em relação ao tipo de material e AST quando eu tenho uma curva eu vejo muito essa relação e aquele trabalho que você apresentou o grau de autocorreção o grau de correção espontânea da torácica isso é importante porque você consegue prever um pouco esse padrão desse comportamento então se eu estou diante de uma deformidade torácico-lombar é muito importante eu vou ser mais agressivo nessa deformidade em relação às osteotomias eu utilizo um material mais rígido quando eu observo que a curva torácica caso haja ela é flexível ela tem uma boa capacidade de autocorreção ou não tem esse componente torácico de fato porque você pode até ter uma curva torácica mas ela é flexível para 18, 20 graus ela não é estruturada ela é link 5 então eu avalio de acordo com a rigidez e com a flexibilidade do material as manobras eu também é muito alacarte é muito de acordo com a necessidade clínica e com a necessidade radiográfica do paciente eu faço diferente a correção da lombar um dos pontos que me preocupa é o tronco alinhamento de tronco e aí depende de cada caso quer dizer se além da deformidade rotacional se além da giba lombar você tem um desvio de tronco para a esquerda me preocupa trazer esse tronco alinhar esse tronco e aí a correção era um pouco conjunta à medida que você faz o cantilever na concavidade você consegue trazer essa haste ao centro da coluna para o meio eu travo eu faço a derrotação vertebral direta travo em cima e embaixo e faço uma distração que o SUC não preconiza mas eu faço uma distração do meio do ápice para baixo para tentar nivelar essa última vértebra instrumentada a questão a haste é um modelo de forma semelhante onde eu aumento a lordose no lado da convexidade e diminuo a lordose no lado da concavidade então a gente consegue fazer aquele movimento de translação acoplado a rotação então essa é a diferença que eu tenho mas como eu tinha falado antes a combinação de técnicas cirúrgicas a sequência se no final você tem um bom resultado clínico com o nível distal de artrodese poupando o nível e mantendo esse nível horizontal eu acho que você atingiu o objetivo uma das coisas que eu sempre faço é como eu sempre opero com tração intraoperatória isso aí o meu paciente já está com o tronco praticamente compensado no meu índice operatório porque eu já eu já tracionei eu já corrigi nessas curvas toracolombares eles corrigem muito é muito raro uma curva igual você mostrou no seu segundo caso eu confesso que é um caso que eu nunca operei um caso desse tipo com uma curva toracolombar tão mais importante que uma torácica é um caso até diferente é raro então a curva lombar geralmente ela corrige bastante corrige mais do que a torácica o Alexandre fez uma outra pergunta se você em algum momento para em L5 qual que é a sua opinião Túlio o que você acha? eu não paro em L5 eu nunca eu fujo de L5 sempre mesmo naquelas curvas a curva que você fica tendencioso para em L5 é a curva lombar baixa com ápice baixo ápice em L3 e aí acho que é uma vantagem da sua técnica de fazer contração porque você consegue já ganhar muito nesse equilíbrio nessa horizontalização mas eu fujo eu nunca paro em L5 eu sempre tento parar em L4 eu concordo com o Túlio eu nunca paro em L5 não viu Alexandre e assim eu escutei isso do Landinho uma vez que ele escutou do Valdemar então eu acredito nesses conceitos aí nunca paro em L5 eu confesso que eu tenho parado pouco em L4 como eu mostrei nos dois casos são dois casos que eu tive assim interesse em trazer porque você vê que são dois casos que a maioria falou em parar em L4 e L4 é um é um seguro claro mas eu acho que nesses casos de invadir a lombar a gente tem que pensar e tem uma outra pergunta que foi é é uma pergunta interessante se perguntou se esse conceito que o Gustavo perguntou se esse conceito de parar em L3 vale para as mais curvas que você vai invadir a lombar inclusive Gustavo esse trabalho que a gente escreveu são poucos casos de curvas 5C a maioria são curvas 6 e curvas 1C ou curva 3 1C quase nada mas curvas 3 então na verdade a gente utiliza os mesmos critérios que eu utilizo para fazer uma 5C eu utilizo sempre que eu vou parar na lombar então sempre que eu for invadir a lombar o meu raciocínio é mais ou menos semelhante a esse entendeu eu não sei se você concorda tudo o trabalho do Sul que naquela classificação dele é nos segmentos nos 4 padrões os 4 tipos os 2 últimos é a dupla a curva dupla e a curva tóraco-lombar lombar é quando ele aplica esse critério de parar em L4 ou parar em L3 as curvas superiores ele usa o critério de vértigo-estado e vértigo-da-neutra e a relação e a diferença entre elas mas esse conceito de L3 e L4 são para as curvas retórica-lombar é isso aí eu acho que assim é o é o o conceito do Sul que assim na verdade quando você vai invadir a lombar não importa se você está para cima ou para baixo ou onde você vai parar o seu critério você pensa de maneira isolada no nível distal e depois no nível suprosional isso é isso aí pergunta aqui do 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 Márcio Pena meu amigo Márcio Pena me perguntou que no segundo caso eu não fiquei com receio de não subir mais a Arto 10 já que era uma curva tipo 6 e ele coloca aqui um sinal de Landim positivo assim o sinal do Landim Márcio e aí depois você me corrige se eu estiver errado o que eu entendo como sinal de Landim é isso o paciente está com o tronco descompensado para o lado da curva que não é o do caso então por exemplo nesse paciente aqui o paciente estava com o tronco descompensado para o lado esquerdo então ele não acha que ele tenha sinal de Landim sinal de Landim ao meu conhecimento o Marcelo Risso está nos ouvindo aqui também poderia até talvez a Anne pode até abrir o microfone para ele tirar essa dúvida que o Marcelo trabalha com Landim o meu conhecimento que ele foi descrito é quando você tem uma curva lombar e uma curva torácica e a curva torácica você acha que é a mais importante você pensa fazer uma seletiva torácica mas o paciente está descompensado para o lado esquerdo e aí você vai e invade a lombar você artodesa a lombar também seria uma estapolação do sinal de Landim você pensar não a curva lombar está desviada para o lado direito então vou ficar de olho se o paciente não tem uma curva torácica é importante mas nesse caso como a curva lombar ela era habitual e o paciente estava descompensado para o lado esquerdo eu não me preocupei quanto a questão de ter uma cifose na transição eu me preocupei sim mas aí eu subi um pouquinho mais a artodesa eu não fui de cobre a cobre que eu geralmente eu vou de cobre a cobre eu terminei subindo um pouquinho mais e aí eu terminei ficando satisfeito e você vê que o resultado foi bom eu acho que o resultado tanto clínico e radiográfico tanto a longo prazo as pacientes já tem mais de 5 anos operados também o resultado radiográfico está ótimo Murilo o resultado fala por si só não tem como contestar isso mas você não ficou receoso porque se você reconhece pelo critério de estruturação sagital que o segmento torácico é estruturado que é algo até debatível você usa o mesmo critério ou seja ter 10 L2 tanto para o torácico quanto para o torácico lombar é meio estranho mas enfim você seguiu um critério de incluir a torácica mas você não incluiu toda a torácica não fica um pouco dúbio em relação a isso o que acontece Julio eu confesso a você que assim eu classifiquei como 6 então para mim é uma curva 6C ponto final a classificação ela é clara mas não é porque a curva é 6 que eu vou arturizar a torácica você tem os critérios de seletividade então os critérios que você apresentou você apresentou o AVT era muito maior do que 25% a rotação da torácica era praticamente zero o paciente não tinha angiva torácica o ombro estava tranquilo então assim eu classifiquei como tal mas eu eu arrisquei não resultado excelente e você pensa eu vou fazer o marco de T4 L4 L3 eu vou fazer o marco de T10 L3 ou T9 eu fiz T9 T9 ou T8 L3 a outra é bem menor Marcelo quer comentar Marcelo Rios prazer você aí com a gente cara prazer é meu parabéns pelas apresentações só um comentário pela questão do Landinho o sinal do Landinho foi descrito na curva King ainda então era a falsa dupla curva então quando a curva foi descrito para quando se trata quando se escolhe a artrodésia só da curva torácica então ele observou que os pacientes que tinham o tronco descompensado pro lado da curva lombar evoluiu mal na artrodésia seletiva só da curva torácica então eu não sei se eu acho que é um conceito interessante eu já extrapolei esse pensamento nas curvas Lenk 6 e Lenk 5 mas ele é original pra gente pensar nas curvas Lenk 3 e eventualmente na Lenk 1 eu acho que é isso que eu acho que vale discutir e quanto a artrodésia distal eu acho que eu concordo com o que vocês estão colocando a gente tem que sempre poupar níveis lombares mas o objetivo da cirurgia com certeza é manter o paciente compensado então também às vezes eu vejo pessoas optando muito a indicação de parar em L3 mas aí o paciente fica descompensado então tem que ter muito critério muito cuidado e parabéns pelo que vocês apresentaram grande abraço Marcelo abraço a vocês a gente fez esse estudo o Marcelo que a gente até publicou na revista Coluna assim o nosso foi até um espanto que os casos que a gente parou em L4 ficaram mais descompensados porque a gente parou em L3 engraçado não imaginava a minha impressão quando eu paro em L3 a derrotação da última vértebra eu muitas vezes eu não consigo derrodá-la tanto a última vértebra instrumentada quanto eu gostaria e aí eu acho que uma coisa que me prejudica nisso é eu não ter um ponto de apoio em L4 para ajudar a derrodar uma coisa que o Schafferberg já falou que ele faz em alguns casos ele bota o pino de chance segura L4 com o pino de chance derroda L3 depois tira o pino de chance você vê como ele quer parar em L3 e ele não invade L3 o cara passa um parafuso segura a vértebra ali e depois deixa sem fazer a arte ou a 10 você vê como tem pessoas que levam essa questão de poupar níveis bem a sério eu não faço essa manobra mas eu percebo que a derrotação da última vértebra ela não fica tão boa mas eu fico satisfeito quando eu consigo nivelá-la bastante então por isso que eu uso sempre a inclinação ou a tração para ver se eu consigo deixá-la bem nivelada eu acho que a vértebra nivelada é um ponto importante nessa decisão e aí o Alexandre até perguntou sobre a questão da tração intraoperatória o quanto que te ajuda eu vou para a minha cirurgia obviamente com o meu plano já na cabeça mas essa definição ali se eu consigo nivelar L3 no intraoperatório me ajuda a não mudar de 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 estratégia e confesso que muitas vezes o que eu faço é eu estava pensando em L4 e eu fico mais corajoso no intraoperatório e termino parando em L3 é um pouco ao contrário por quê? porque aí com a tração com os releases eu termino deixando meio paralelo e termino parando. Então, assim, é mais ou menos a minha prática aqui. Mas é porque, realmente, Murilo, você faz uma coisa que não é comum a grande maioria, operar idiopática com tração. E eu acho que isso é uma vantagem nesse aspecto, porque com paciente relaxado, anestesiado, sob tração ainda, você ganha muito nas manobras que você perderia tempo num paciente sem tração. Um detalhe importante também é o que às vezes muda o meu planejamento cirúrgico, apesar de não ser tração, eu também às vezes vou preparado para parar em L3, mas com o paciente anestesiado e relaxado, você, mesmo após as manobras, isso já aconteceu algumas vezes, você vê uma simetria de parafuso, você vê uma simetria na radiografia transoperatória e aí eu mudo para estender a artrodese para 4. Já aconteceu o contrário também, então faz parte do meu planejamento, não avaliação transoperatória, como planejamento, óbvio, mas eu mudo meu plano às vezes de fazer uma artrodese mais extensa, até 4 e no trans, com paciente anestesiado, eu subo até 3, porque ele está relaxado, horizontaliza bem, então tem esse detalhe, às vezes muda com paciente anestesiado. A Anne pediu para a gente meio que parar as discussões, parece que já estamos no adiantado horário, então assim, ficaram duas perguntas do Alexandre aqui, que eu vou responder a ele, eu ligo para ele, respondo, eu acho que sim, Anne, se você quiser tomar conta. Tá certo, obrigado doutor Monilo, obrigado doutor Dúlio, obrigado doutor Marcelo por ter se conectado aqui com a gente e agradeço aos participantes de se conectar também, a gente está chegando à metade do nosso programa de deformidade e essa semana também a gente vai rodar uma pesquisa de satisfação para todos os participantes que vêm se conectando com a gente para entender também os interesses e o que está indo bem e o que não está indo bem, tá? Então eu desço para que vocês possam pencher para a gente, para a gente ter esse retorno de vocês e saber como que está esse programa. Obrigada, gente, boa noite, mantenham-se seguros, aí, protejam-se, tá bom? Beijo. Obrigado, Anne, obrigado a todos, parabéns aí. Obrigado, Anne, obrigado, Meritronic, pelo convite. Tchau, tchau. 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 Tchau.